O sujeito vai ser totalmente controlado. Vocês perceberam que não é você controlar o sujeito, é o sujeito ganhando o controle dele mesmo. Por que uma pessoa ver, vamos supor aqui, de entretenimento, já viu aquelas histórias da pessoa ver uma cebola e sentir gosto de maçã? Aquilo é possível? É possível. Por quê? Porque a pessoa acaba fazendo de tudo pra fazer essa cebola ter gosto de maçã. Entende o seguinte, consciente, sem eu fazer hipnose, sem nada. Se você come a cebola pensando que ela vai ser ruim, ela não fica pior? Agora, se você pega a cebola e pensa assim, cara, vou fazer de tudo pra ela ter um gosto melhor, e dar um jeito de pensar em como seria um gosto melhor, você consegue até minimizar um pouco, não é? É isso que a pessoa faz. Ela começa a fazer um processo interno de falar, cara, vou fazer esse negócio ter gosto de maçã. E eu vou sentir o gosto de maçã aqui na minha cabeça, e isso também vai ter gosto de maçã. E aí tem gente que consegue criar o gosto de maçã. Compreendeu? Porque ela criou essa expectativa. Ela conseguiu se trabalhar pra isso. É um processo interno. Não é o outro hipnotizando e controlando a cabeça dela. É ela se controlando até ter essa experiência que ela deseja. Então, quando você vê o cara imitando galinha, ele tá pensando, que loucura, cara. É muito louco pensar que eu sou uma galinha. Não é porque ele tá sendo uma chacota. É porque quando a gente vê na televisão, parece que alguém tem o poder sobre a mente do outro. Na verdade, eles cortam esse pedaço. Quando você vê na televisão, o hipnotista já conversou com aquelas pessoas, ele explicou pra elas o que é hipnose. Depois de explicar pra elas o que é hipnose, ele faz uma pré-seleção com alguns que entenderam melhor. E aí, depois que ele pega os que entenderam melhor, ele fala, cara, vamos fazer umas experiências legais? Aí todo mundo quer. Então o cara fala, vou fazer de tudo, ele já entendeu, vou fazer de tudo, peço de cebola, vou mudar o gosto. Ele quer passar por essa experiência. Tão compreendendo? Não é porque alguém tá controlando a cabeça dele. Aqueles que ele pega lá, não é selecionado na hora. Aqueles já foram selecionados no pré-show. Entendeu? Mas entenda o seguinte, poderia ser selecionado na hora? Poderia. Mas pra entender, imagina que você tá na televisão ao vivo. A chance, aí o risco é maior. Porque pode ser que você pegue um cara maluco, ele não entende? E você explica uma coisa e ele não entende. E ele não tá entendendo. Então como é que você falou que o bebê é hipnotizado? Se o bebê não tá entendendo. Ele entende pra caramba. Eu te garanto. Se eu pegar o seu bebê de cinco meses aqui no colo, e fazer isso, ó. Eu tô andando com ele. Vou bater assim, ó. E passar a mão na cabeça dele, ele começa a chorar na hora. Pensando que ele bateu a cabeça na parede. Tem um vídeo, né? Do pai que faz isso com a menina no colo. Ou seja, olha aquele nananenê e de repente o menino dorme. Você tá comunicando com ele. A comunicação de criança e bebê é muito mais não verbal do que verbal. Você constrói a realidade dele através da comunicação, e principalmente da comunicação não verbal. Você hipnotiza ele de áudio. Por exemplo, sabe quando ele chora e você vai no berço? Ele entende, cara. Só eu chorar que ela vem no berço. Ele começa a associar e neuroassociar as sensações e tudo que tá acontecendo ali. E ele começa a construir a realidade dele a partir dessas referências. Desde eu amo a minha mãe, ou nessa pessoa eu posso confiar, eu posso confiar em todas as mulheres. Na verdade, boa parte das crenças que acompanham muito uma pessoa é até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade a gente perde metade dos nossos neurônios ativos. Então até os 7 anos de idade a gente tá formando o nosso cérebro também. Ou seja, tudo que ele tá vendo, ouvindo, sentindo, vai hipnotizando ele de uma forma muito profunda. Até porque, se o córtex pré-frontal tá até em desenvolvimento, é muito mais fácil a sugestão entrar e permanecer, consolidar a memória. Ali, agora tem uma coisa chamada estado de transe, pra vocês entenderem. Sabe aquele negócio que a menina fez? Pra vocês entenderem o que é o estado de transe. Eu sei que esse conteúdo aqui tá ficando bem técnico, mas é importante passar isso daqui pra vocês diferenciarem. Quem que já viu aquele negócio que parece assim, cara, mas a pessoa foi muito profunda, não sei o quê. Aquilo é um estado chamado de luta ou fuga. Onde você dispara o sistema simpático de uma pessoa, que ela entra naquele estado de paralisa. Compreendeu? Não é porque ela tá num estado fora de si. É como se fosse, por exemplo, alguém vai te assaltar se você entrou nesse estado. Mas esse estado não tem correlação que só porque a pessoa entrou nele, ela vai contar a vida dela. Entenderam? Ou porque ela entrou nele, que necessariamente, a hipnose vai funcionar mais. Você não precisa dele pra que a hipnose funcione mais. Você precisa que faça sentido pra pessoa. Você pode fazer uma pessoa entrar num estado de luta ou fuga profundo, onde ela fica totalmente... entrar em catalepsia, ou relaxamento do corpo, ou endurecimento do corpo, e isso não necessariamente vai fazer alguma mudança na vida dela. Eu tô explicando o que que acontece. Em alguns momentos, eu vou induzir esse estado de luta ou fuga. Através das induções, seja induções de choque, por exemplo, ou algum tipo de outra indução. Como isso é feito? Basicamente, você manda informações excesso, hiperestimula, que a pessoa entra num estado de luta ou fuga através de repreensão de memórias que começam a trazer. Como assim? Tem um... O Freud, quando ele começou a estudar a hipnose, ele viu um show de hipnose de pau, e quando ele tava vendo esse show de hipnose de pau, teve... O hipnotista falou assim, cara, eu vou tocar um... Eu apertar um negócio aqui, fazer um barulho, e quando eu fizer esse barulho, você vai ter uma vontade enorme de abrir o guarda-chuva, só que você não vai lembrar do porquê que você tá abrindo. Você não vai lembrar que eu toquei barulho, ou que eu te dei essa sugestão que você abriu o guarda-chuva. Aí, beleza. Aí o cara tava lá, relaxado, aí tocou, o cara levantou, porra, eu falei, abriu o guarda-chuva. Aí o hipnotista chegou pra ele e perguntou, e por que que você abriu esse guarda-chuva? A gente tá aqui no teatro, né? Ele falou, não, porque eu queria testar, porque lá fora pode chover. E o cara falou sério isso. Quando o cara falou isso, o Freud, entendi. A gente tem mecanismos de defesa do ego. A gente faz racionalização do ego. O tempo todo. Aquilo que você tá dizendo que é, na verdade, você racionalizou e distorceu totalmente do que era de fato. O tempo todo a gente faz isso. Então, quando eu hiperestimulo a amígdala, pra entender, gente, a amígdala é dedo-cérebro, é como se fosse uma bola que tem lá dedo-cérebro. Ali, basicamente, se eu começo a hiperestimulá-la, eu começo a mandar informação do tálamo pra amígdala, através de sons, através de toques, através de gestos, através do tom de voz, da minha voz, e por aí vai. Eu levo ao estado de luto-fuga. Quando eu levo a esse estado de luto-fuga, o córtex pré-frontal diminui naturalmente a atividade, facilita pra que uma sugestão seja consolidada, mas não necessariamente porque isso aconteceu, vai acontecer a consolidação daquela sugestão. Isso é só um exercício. Você não depende dele pra que a hipnose aconteça. Estão compreendendo? Tchau, tchau. 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 Tchau.